Fala aí pessoal, hoje estamos aqui na capital do Canadá, é a cidade de Ottawa e chegamos aqui ontem já, era quase final do dia, pegamos bastante trânsito em Toronto acabamos dirigindo aqui quase 5 horas para chegar, mas deu tudo certo agora vou mostrar um pouquinho da cidade, o clima ficou bem fechado choveu bastante de noite, agora está um pouco mais estável, não está chovendo mas está um ventinho gelado e está bem nublado a capital do Canadá aqui é bem bonita, a gente está numa região aqui central e tem um mercado público aqui bem grande, a gente vai tomar um café agora numa padaria francesa que tem aqui aqui fica muito próximo já da cidade de Quebec, então tem um rio que separa as duas cidades do lado de lá o lado francês e do lado de cá o lado inglês a cidade tem influência muito grande do lado francês aqui no Canadá e essa aqui é uma padaria bem típica francesa chama Le Moulin de Provence, aqui já é o mercado público né, lá atrás ele abre às 10 só, mas aqui tem foto do Obama e tal, teve uma visita oficial aqui em 2009 ficou aí registrado, padaria ficou famosa e é isso aí, vamos lá tomar um café o mercado abre às 10 para a gente vai dar uma voltinha, agora são as 9 e meia Obama Cookies, você vê, os caras já usaram aqui a visita dele para ter coisas personalizadas já vem ver aí coisas temáticas contando a história essas aqui são os pães, são bem diferentes nossa, um pão enorme desse aqui custa 8 dólares, é bem grande isso daqui tem uma noção do tamanho da minha mão uns pães muito bonitos aqui hein, se tiver bom igual a cara deles vai ser legal tem bastante lugar para sentar aqui aqui tem os docinhos né, já tem umas paradinhas aqui olha o Eclair, lá em Dayatuba tem uma lojinha lá que vende Eclair custa 20 reais um negocinho desse aqui aqui custa 5, Eclair Noir é um doce típico francês tem algumas tortinhas aqui bem bonitas também tá tudo muito bonito bom, desistimos da padaria, infelizmente a Jéssica aqui não curtiu a padaria, não achou nada que tinha tudo frio tudo frio, é, tudo coisa frio, tipo assim, o que tem ali tem vários sanduíches prontos já, eles não fazem nada na hora né então você tem que pegar e pedir para eles esquentarem ali alguns sanduíches e muitos vem salada e tal, então não fica legal quente né então a gente vai voltar aí mais tarde para tomar algum café é, da tarde ou algo do tipo porque tem umas tortinhas, tem uns pãezinhos legais ali mas para café de manhã tudo muito simples então a gente vai procurar outro lugar fala aí pessoal, viemos aqui em um ou outro lugar para tomar café é um, chama Cora é como se fosse um café americano mas também tem um toque de francês aqui ele é bem diferente, são pratos bem servidos a gente acabou de pedir, chegou agora aqui o prato mostrar para vocês esse aqui é o meu prato eu pedi smoked salmon que seria salmão defumado vem um pãozinho aqui embaixo vem dois ovos né vem aqui batata com cebola e vem também uma porção de frutas aqui acho que vem melão, banana, maçã morango, uma laranja aqui e acho que é isso aí e um pedaço de abacaxi a Jéssica pediu um outro aqui qual que era o seu Jéssica? eu chamava Jéssica a chamava Jéssica né o nome do prato chamava Jéssica e aí vem com bacon a Jéssica não come o bacon então eu vou ter que comer o bacon dela ovos mexidos vem um crepe doce aqui também né esse crepe aqui é recheado com banana e uma série de coisas tem frutas frutas eu pedi um café aqui eu acredito que o café aqui seja tipo refil porque ele veio aqui e encheu de novo a garrafinha sem eu pedir ele falou quer mais café? aí ele só passou com a garrafa e pau meteu o café aqui a Jéssica pediu um negócio ali que ela já tomou o que era que você pediu? era um mocatina e vem com chantilly em cima é pessoal olha o que infelizmente eu acabei de avistar aqui estou procurando um estacionamento público para parar o carro esse aqui é um deles né tem vários aqui na cidade custa 10 dólares para você parar o carro aqui mas é isso aí alguém parou o carro aqui infelizmente estouraram o vidro aí de noite o vidro está estourado o carro aberto levaram alguma coisa aí infelizmente não vou parar aqui fala aí pessoal hoje o tempo está muito ruim aqui em Ottawa está chovendo e está ventando muito forte a gente não consegue andar na rua não dá para a gente passear a gente está andando de carro pela cidade a gente aproveitou agora para parar aqui em uma lavanderia para poder lavar algumas roupas a gente trouxe duas malas pequenas e aí a gente vai mostrar um pouquinho aqui porque é bem diferente das lavanderias que a gente tem lá no Brasil bom a primeira coisa é que você tem que colocar como moedas mesmo então aqui é a máquina que a gente pegou custa 6 dólares a lavagem essa aqui é a máquina pequena e aí você coloca as moedas aqui então já tem aqui o tanto de lugar para você pôr a moeda são 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 dólares aí depois que você for você empurra aqui a moeda vai cair lá dentro e aí você escolhe aqui a temperatura da água aqui a gente usou a temperatura morna dá para lavar frio ou quente se você tiver roupa delicada você coloca aqui aí ela deu dois sabão aqui no caso sabão líquido para a gente ela deu dois sachês aí a gente jogou lá no meio e basicamente é isso aí está lavando depois que terminar aqui a gente vai colocar naquela parte ali que é a secadora do lado de lá para secar é um pouco mais barato só que aí são essas moedas aqui que são moedinhas menores essa daqui são moedas de 25 centavos a gente tem que pôr 2,50 lá para poder secar por 30 minutos aqui já eram moedas de 1 dólar canadense para a gente colocar aqui custou 6 dólares eles não aceitam aqui cartão de crédito ou débito tem um caixa eletrônico aqui para você sacar dinheiro então você saca o dinheiro e aí eles trocam as moedas ali para você no caixa e aí ela te devolve o troco e você usa aqui as moedas eu achei muito complicado porque no Brasil a gente tem esse tipo de lavanderia lá em Datuba por exemplo tem algumas lá que são de uma rede de uma franquia são várias umas 5, 6 pela cidade pelo menos e você paga no cartão então você chega lá passa o cartão de crédito ou débito e você simplesmente coloca a roupa lá já tem sabão também lá para você usar e é muito mais simples que isso aqui tem que ficar trecando dinheiro eu acho que lá em Datuba já é encartamento porque são franquias novas aqui deve ser muito velho isso daqui é uma coisa que é muito antiga já é por isso que ainda na atualização é um negócio muito consolidado esse esquema de você colocar dinheiro mas imagina olha o trabalho que isso aqui dá a pena que você tem que depois recolher você tem uma chave aqui que você tem que abrir como se fosse um cofrinho aqui de todas as máquinas para você tirar o dinheiro de tudo que está aqui e a pessoa poder recolher tudo trocar lá enfim apurar o lucro o resultado lá é muito fácil você só coloca o cartão o negócio desbloqueia e já está na conta você não tem toda essa burocracia de trocar dinheiro tem que ficar andando com um monte de dinheiro olha o tanto de moeda que ela deu aqui são todas moedas de 25 centavos com exceção dessa daqui que essa daqui se eu não me engano é de 50 e aí meu é muita coisa aqui onde fica a lavanderia é um tipo um centro de compras um mall que eles chamam então tem várias lojinhas aqui atrás tem farmácia restaurante tem pet shop tem uma série de coisinhas aqui no Canadá todo lugar que você vai cada bairro tem um centrinho desses de compra então você para o carro tem um estacionamento enorme o bom é que aqui não precisa pagar o estacionamento então você pode parar aqui no período de compras aí é livre a gente chegou a ver algumas outras lavanderias na rua também só que era na cidade e bem numa avenida bem movimentada e a gente teria que pagar o parquímetro ali então ia ficar caro a gente ia gastar praticamente o dobro do valor na rua custa dois dólares por hora então se leva 35 minutos depois mais meia hora para secar uma hora pelo menos você vai perder então a gente ia ter que gastar essa grana e mais o preço da lavagem viemos aqui agora num pet shop para dar uma olhada nas diferenças que a gente tem lá para o Brasil esse pet shop aqui é uma rede chama Pet Value e tem no Canadá inteiro também tem duas redes famosas uma é a Pet Smart e a outra seria essa daqui essa daqui pelo que eu vi ela é menor essa loja não sei se é porque fica num mall aqui que é um espaço pequeno só tem peixe beta aqui né tipo de peixe a parte de aquário animais só tem peixe não tem tipo passarinho nem outro tipo de animal vendendo mas tem bastante coisa interessante aqui por exemplo eles tem um self service dog wash que seria um banho você mesmo dá o banho no seu cachorro custa 15 dólares aí você traz o cachorro você mesmo dá o banho nele ali dentro já tá incluso shampoo tem condicionador tem algumas coisas aqui tem o soprador né que seria pra você secar o cachorro e aí você mesmo dá o banho no cachorro aqui isso aqui é bem interessante quando a gente morava em São Paulo lá em Moema tinha um espaço desse dentro de um pet shop também e eu usava muito lá eu mesmo dava banho na Vicky a Vicky ela é um cachorro um pouco reativo assim com pessoas estranhas pra dar banho né é difícil a gente conseguir acertar um lugar lá em Dayatuba a gente acertou um lugar a pessoa já conhece ela mas ela fica meio cismada quando alguém desconhecido pega nela assim pra dar banho e eu mesmo dava banho nela lá em Moema e era caro né lá em São Paulo custava sei lá naquela época 100 reais 120 reais um Golden Retriever porque tem que escovar enfim né secar demora levagem e eu pagava lá 25 era um lugar similar a esse assim já tinha todo só não tinha o shampoo shampoo eu mesmo levava mas eu mesmo dava o banho nela e aqui é comum né ter esse tipo de coisa aqui dentro dos pet shops as rações que eles tem aqui tem marcas iguais que a gente tem lá no Brasil aqui tem Royal Canan tem a a Hills né que é uma ração também que lá é super premium essas daqui também né pelo que a gente vê aqui eles não tem ração tipo de segunda linha né uma ração mais barata igual a gente tem lá pelo menos eu não vi nenhuma aqui todas as marcas são rações de primeira linha essa Hills aqui que é uma considerada uma ração muito cara né a gente sabe porque a gente tem cachorro a gente dá uma ração muito boa pra elas também lá no Brasil e custa por volta de 450 reais o saco de 15 quilos aqui pra eles custa 119 né 119 dólares um saco desse aqui então é bem mais acessível pra eles né pra gente lá a gente paga 400 pra eles eles pagam 119 aqui também tem algumas geladeiras ó de comida natural então tem pescoço de frango aqui ó custa 21 e 99 pra quem quer dar uma alimentação mais natural pros cachorros a gente viu que aqui o pessoal tem essa essa tendência a tirar coisas industrializadas né da comida cada vez mais natural é pra eles é barato né esse tipo de coisa pra gente seria inviável comprar isso daqui tipo assim prontinho já bonitinho né teria que comprar fora do mercado preparar e tal mas tem muita coisa aqui já bife é um monte de coisinha pronta já e tem ovo de codorna aqui também custa 5 dólares ovo de codorna ovo de codorna tá caro aqui né tem leite de cabra também ó não sei se eles dão misturado pra 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 o cachorro ou pra gato não sei mas bastante coisa diferente também tá caro